Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Beleza, vamos lá Adoro esse canal, Papete de Amor Legal fera, se por algum motivo desconhecido pela comunidade científica, você ama esse canal de merda, deixe like neste vídeo Meu Deus, sempre eu escuto essas vozes, são tão engraçadas Engraçado é o cacete, a minha voz é sexy, a voz da Scrap Baby que é engraçada Vai comer merda Papete, eu tenho voz de atriz de novela Me divulga É claro, pessoas passem no canal do Bruno Guimer, o link vai estar na descrição Security, no próximo vídeo ensina como colocar sua voz da zoeira É fácil, você precisa do aplicativo voz da zoeira Esta grátis na Play Store Você escreve o que você quer falar aqui E depois aperta pra falar e depois salvar E se quiser colocar a minha voz é só deixar desse jeito É impressão minha ou a música da abertura é numa numa? Sim, é uma versão na score da música, eu coloquei na intro porque eu gosto muito dela Isso é tudo pessoal, espero que tenha gostado Me desculpe se seu comentário não tiver aparecido aqui Ele poderá aparecer no outro vídeo que eu fizer Adeus e até o outro dia E aí E aí E aí E aí E aí E aí